Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o Hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar vendendo RH8 galera, por 1 milhão redondo galera, é exatamente isso 1 milhão redondo, na verdade vai depender muito aí da forma que você vai tunar um certo carro que eu vou mostrar aqui pra vocês Tá bom? Galera, é o seguinte, pra fazer esse método aqui, a gente vai precisar ter aqui ó Eu estou aqui na minha Arena War, a gente vai precisar ter a Arena War, beleza? Beleza? Dentro da Arena War, a gente vai precisar ter a opção do mecânico, tá? Vem aqui na internet, Arena War, vem aqui em renovar, tá? E na opção aqui da oficina mesmo, você tem que ter ó, não consigo mostrar galera, porque eu já tenho todos os mecânicos Mas vocês vai ter que ter aqui ó, deixa eu afastar minha câmera aqui né Então vocês não conseguem ver, me ver Vou diminuir um pouquinho aqui ó Tá bom? Aqui Agora vocês conseguem ver aí né? Tá, galera, vai ter que ter a opção do mecânico da Bane, beleza? A opção do mecânico aqui, vai ter que ter o mecânico da Bane aqui, que é a opção aqui dentro da Arena War Tá bom? Tá bom? Show O que a gente vai precisar ter mais galera? O carro RH8, cada carro desse a gente vai fazer um bug muito louco nele E a gente vai vender ele por um milhão redondo, tá bom? Eu já vou fazer com dois, eu estou com dois RH8 ali, tá bom? E para que isso aconteça, a gente vai usar esse carro aqui ó Que é o Pegasi Reaper É uma parada assim né? Reaper É, é isso aí É isso aqui galera ó, Pegasi, Reaper Tá bom? E que a gente vai precisar mais também galera? A gente vai precisar da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Scott13, valeu parceiro Obrigadão pela força, manda um salve aí o Scott pra rapaziada aí Salve galerinha do Youtube, tamo junto Tá ligado? E também a gente tá com a gente aqui também, o meu parceiro aí, o Brimo Brimo, Ciro Gameplay, dá um salve aí Ciro, meu amigo Salve, salve irmão, salve família do irmão, tamo junto Pera aí filho, eu tô gravando aqui, pera aí o meu pai atravessando as ideias Vamos lá, ao vivo hein galera, é assim que faz parte, tá? Então tá aqui com nós o canal do Ciro, eu vou deixar na descrição, tá bom? Vou deixar ele como parceiro de canal agora A gente não é parceiro de canal ainda né Ciro? É Ainda não né? De canal não, só parceiro de parceria Só parceiro na vida Então galera, a partir de agora eu vou colocar o canal do Ciro Gameplay Como parceiro aí oficial, tá? Do meu canal aqui, então vou deixar aí O link dele, tá na sequência aí dos parceiros de canais, beleza? Tamo junto Ciro, valeu mano Galera, aqui é o seguinte, vamos lá É, esse glitch só funciona para o Xbox One, tá bom galera? Não tem como, lá no PS4 o glitch não tá funcionando, tá bom? Não vai funcionar dessa forma que eu explico aqui, tá? Enfim, por enquanto nada pro PS4, somente para o Xbox One, tá bom? Galera, pra fazer esse glitch aqui, o meu amigo criou uma sessão e me convidou Porque a gente tem que ter aquela mensagem automática aqui no Xbox One Ela acontece Lá no PS4 ela não acontece Por isso que não vai dar pra fazer no PS4, beleza? Mas claro, se tiver uma novidade pro PS4 Pode ter certeza que a gente vai fazer sim, tá bom? Então vamos lá Aqui o Pegacee Wrapper vende aqui na Legendary Tá? E ele é este veículo aqui, ó Vem abaixando aqui galera A gente vai achar ele aqui Fica até tonto descendo tão rápido esse negócio aqui, mano Aqui galera, ó Pegacee Wrapper Tá entre o X80 e o Anis aqui RE7B, tá bom? Ele é 1 milhão e 500 e pouquinho Tá bom galera? 595 Então comprem ele, tá bom? E o que vocês vão fazer com ele quando vocês... Quando ele chegar aqui Quando ele chegar aqui Vocês vão vir aqui, vão dar setinha pra direita E ele normalmente galera, ele vai aparecer pra vender aí É... Quando você colocar pra vender Vai dar 957 mil 960 e alguma coisinha assim 67 mil Tá? O que você vai fazer aqui pra você faturar mais grana? Você pode deixar ele a 1 milhão redondo Eu não consegui O máximo que eu consegui chegar ali Foi 999.170 dólares Tá bom? Faltou 8... 830 dólares, né? 830 dólares faltou pra fechar 1 milhão Tá bom? Então você pode modificar ele E aí vai vendo Não pode passar de 1 milhão Senão não vai funcionar o glitch, tá? Não vai dar certo É 1 milhão pra baixo Beleza? Se você deixar 1 milhão Você ganha 1 milhão Eu vou ganhar esse valor aqui da venda desse carro Que é 999.170 dólares Beleza? Show Então vamos voltar aqui O glitch funciona como galera? A gente... Né? Vai fazer... Vai usar esse carro E a gente vai fazer o bug Com o RH8 Tá bom? Que é esse carro aqui Beleza? A gente vai vir aqui Vai dar setinha pra direita E vamos acessar ali A opção da mecânica aqui Da Arena War Tá bom? Mecânica é essa daqui Onde tem as opções aqui Pra modificar os carros Beleza? Pra quem não sabe Tá bom? Veja galera Se eu fosse vender o RH8 É... Vendeu o RH8? Não Cadê a melhoria da BN aqui Ó É... Olha 515 mil Tá bom? Então não compensa Mas a gente vai fazer o que? Eu vou sair aqui do veículo E vou explicar uma coisa O que que o meu amigo vai fazer? Qual é o Scott? Meu parceiro O que que o meu amigo vai fazer? Ele vai vir aqui ó Jogar serviço rápido Atividade Queda de braço Amigos na sessão Tem certeza sim Ele vai fazer isso galera Assim que aparecer pra ele ali É... 1 barra 2 Vai... Vai aparecer uma tela pra mim de alerta Tá? Aí ele vai vir e levantar o celular E vai clicar aqui em jogar serviço rápido de novo E vai cancelar É isso que ele vai fazer Tá bom? Só que pra ele fazer isso Eu vou entrar no carro Vou dar seta pra direita Tá? E vou vir aqui em vender o veículo Tá? Vem... Vender aqui Tá? E vou ficar aqui ó Clico mais uma vez E fico em cima de Tem certeza Que deseja vender este veículo Tá bom? E agora Nesse momento Meu amigo vai fazer isso Tá bom galera? Ele vai lá Em jogar serviço rápido Atividade Queda de braço Com amigos na sessão Tem certeza sim E aí assim que aparecer pra ele lá 1 barra 2 Alguma coisinha lá Vai aparecer uma tela de alerta automática Aqui pra mim Tá bom? Mas a gente já se prepara Pra gente ficar aqui em cima de É... Vender o veículo Dá um cliquezinho E fico em cima de Tem certeza Que deseja vender o veículo Tá bom? Tá bom O que foi que você falou aí Dudu? Vê aí Se vai aparecer Até agora nada Até agora nada Aí apareceu Beleza Aí agora meu amigo cancela lá Tá bom galera? Ele cancela Eu vou dar dois cliques com A Tá bom? Ó 1, 2 Tá bom? Fico em cima de Tem certeza Conto 1, 2, 3 E confirmo Galera É assim Aí tem gente Ai mano O bagulho funciona Porque Se errar Faz de novo Cara Tá bom? Faz de novo Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Larga o carro Desce desse carro Tá bom? Desce desse carro E vamos lá No Rapper Pegasse Rapper Galera Dá pra fazer várias vezes Na mesma sessão Direto Fica chegando a mensagem de alerta Vou dar uma setinha pra direita Caso você vai tentar fazer de novo E não chegue Aí pede pro seu amigo criar uma nova sessão Ele te convida Beleza? Vai dar certo O que a gente vai vir fazer aqui galera? Vou vir aqui Deseja vender o veículo Clico aqui Já tenho certeza Faço isso Pro jogo entender que esse é o meu último carro O jogo vai entender que Eu vou fazer o bug nesse carro Tá bom? E eu vou vender por esse valor aqui 999 mil Agora eu volto 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 E venho aqui ó Sair do veículo Clico pra sair do veículo Vai descer Larga o carro aí Desse jeito galera Não vai mudar nada Pelo amor de Deus Tá bom? É Porra mano Qual foi o veículo que eu fiz o bug aqui Dudu? Foi aquele dali ó Qual? Do lado do Desse aqui ó Esse aí né? Porra Tá Vamos lá É Agora eu vou vir aqui galera E vou trocar Aquele Rapper lá Por este RH8 aqui que eu fiz o bug Que é aquele ali É o que tá do lado do Do sabreturbo vermelho né Dudu? Isso Tá Beleza A gente faz a troca aqui galera ó Beleza Tá bom Agora Ele veio pra cá Eu vou dar a setinha Pra direita Beleza Vou dar a setinha Pra direita Pra voltar Lá Pra mecânica Olha só que top Esse glitch aqui galera Top Top Arrebenta um botão de like Sem dó Tá bom? Agora a gente vai vir aqui ó Já direto aqui galera Não vai fazer nada Não clique nada aqui Já direto Volta E clica aqui ó Pra sair da oficina Vai dar uma tela preta E olha lá em cima Molecada Lá né Lá em cima 999.170 dólares Molecada Quase um milhão Como eu falei O glitch Ele Você consegue ganhar um milhão aqui Eu não quis arrumar lá Você tem que fazer umas modificações No Pegasi Wrapper lá Até dar um milhão Tá bom? Top Arrebenta no botão de like Sem dó Frisando que isso é uma venda de carro Isso não é um bug De você sair fazendo esse esquema E vai ficar fazendo uma venda assim Inlimitada Sem limite É uma venda Sua venda é 4 carros por dia Você faz isso 4 vezes Tá bom? Lembra disso Pra você não cair no limite diário Tá bom? Pra você não se prejudicar aí Beleza? Vamos fazer mais uma vez Dudu? Bora Vamos fazer mais uma vez então Setinha pra direita no RH8 Vamos lá galera Se chegar a mensagem de alerta Vai dar pra fazer mais uma vez Se não chegar Eu vou finalizar o vídeo por aqui E né? Porque eu não vou criar outra sessão Pra fazer de novo Porque tem que chegar a mensagem de alerta Beleza? Então vamos lá Ó Vou ficar aqui já em cima de Tem certeza que deseja vender o veículo Tá ó Tem certeza que deseja vender o veículo E meu amigo vai fazer aquele procedimento lá Que eu mostrei pra vocês Tá? É jogar serviço rápido Atividade Queda de braço Amigos na sessão E... Tem certeza né? Aí quando aparecer pra ele 1 barra 2 Aquelas paradinhas lá E vai chegar a mensagem de alerta aqui pra mim Muito que provavelmente Tá bom galera? No Xbox Chega direto Chega direto Quando parar de chegar Pede pro seu amigo Tá criando uma nova sessão E te convidar Beleza? E aí Dudu? Ó chegou Pode cancelar Dudu Agora ele vai lá Clica em jogar serviço rápido Cancela Eu clico duas vezes aqui Na mensagem de alerta Uma, duas Tá bom? Fico aqui ó Um, dois, três E confirmo Seja bem-vindo aí Tiago Brito da Silva Se inscreveu no canal Bem agora No meio da gravação Top demais Tá bom? É... Mesmo procedimento Fiz aqui o procedimento Vim aparecer aqui Tá bom? Se a gente aparecer lá na oficina Vai... Deu errado tá? É só fazer de novo Aí eu venho aqui no Pegasi Rapper Tá? Vou dar a setinha pra direita Beleza? E aí a gente faz o procedimento lá Clica pra vender o veículo Tá bom? Clica aqui ó Vender o veículo Tem certeza? Fica um, dois, três, cinco segundinhos É o tempo de você deixar aquele like Compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp No Facebook Nas redes sociais aí Pra dar aquela fortalecida Tá bom? Valeu demais Tamo junto Volta aqui Volta Volta Sair do veículo Larga o carro aí Vou no gerenciamento de vaga Tá bom galera? E a gente vai trocar o Wrapper Pelo carro que a gente acabou de fazer o bug aqui ó Vou vir aqui ó RH8 Pelo Wrapper Tá bom? Troquei Fiz a troca Vou no RH8 Tá? Que eu acabei de fazer o bug Que eu voltei com ele das nuvens Tá? É o mesmo Tá bom? Dou seta pra direita Tá bom molecada? E... Vamos fazer o esqueminha aqui Agora é de boa Tá bom? É... Fica aqui em cima Um, dois, três, quatro Cinco segundos Volta Clica pra sair da oficina Tela preta E olha lá em cima Molecada Lá em cima 999.170 dólares Molecada Top demais Arrebenta no botão de like Sem dó Tá bom galera? Já acabamos meus RH8 Pra mim aqui já não vou fazer mais Beleza? Tá ótimo Já tô com 12 minutos de gravação Em filé demais Muito obrigado Scott Por tá me ajudando Valeu demais Valeu Círio por tá aqui comigo Galera Arrebenta Tá top Infelizmente é só pro Xbox One Mas continue Dá pra você ganhar muita grana Faça Tá? Se você errar Continue tentando E qualquer dúvida Deixa nos comentários Tá bom? Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo